Galera, tudo bom com vocês? Espero que sim! Bom, galera! Hoje eu vim trazer um vídeo diferente. Coisas que todo aluno faz na sala de aula. Aaaaaaah! Então, bora pro vídeo! Vai! Quem nunca comeu uma balinha sequer na sala de aula? Aaaaaaah! Quem nunca pediu resposta das perguntas que a senhora tinha passado na aula passada? Alunos todos fizeram as perguntas que eu passei na aula passada. Ixi, Maria, eu não fiz agora. A primeira... Ai... Ei, psiu. Vai, me fala a primeira pergunta e me dá a resposta aí, por favor. Tá. Bate aí, mano. Muito obrigado. Quem nunca pediu cola pro colega? E na hora que ele foi dar pra você, você percebeu que era? Ei, psiu. Me passa a cola aí. Vai, me passa a cola. Essa cola daqui? Não. Cola, resposta, menino. Ai... Quem nunca dedurou um colega? Ô, professora, o João tá comendo chiclete na sala de aula. Quem nunca, quando estava fazendo os exercícios do livro, foi lá no final do livro pra ver as respostas, hein? Hum... Bota aí nos comentários tudo que eu tô falando pra vocês, pra ver se é verdade. Hum... Deixa eu ver aqui. Dados os números 24 e 40, determina os divisores de 24. Ai, que droga. Não sei fazer isso. Tive uma ideia. Que página é? A 118, vamos ver aqui. Vou passar mais um pouquinho. Aqui, respostas da 118. Um, dois, três, quatro, seis, oito, doze, vinte e quatro. Ai, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha a resposta, resposta, resposta. Muito obrigada. Salvou o meu dia. E agora eu vou olhar todas essas respostas. A 118. Tá, falta hoje. 23. 64. Quem nunca deixou de copiar? E depois quer ir emprestar dos cadernos dos colegas. Eu já fiz isso. Ai, não quero copiar agora. Ah, já sei. Eu vou pegar o caderno de outras pessoas daqui a pouco. Ei, psiu. Por favor, me empresta o caderno, por favor. Eu não copiei. Eu tava com dor de cabeça. Ai, por favor. Tá, toma. Muito obrigado. Amanhã eu te trago, tá? Yes. Quem nunca conversou na sala de aula, gente? Isso eu faço todos hoje. Oi, tu já copia tudo? Ah, eu também já. E aí, como foi a viagem? O que aconteceu tudo lá? Sério? Sério? Ai, que legal. Sério? Sério? Ah, tá. Mas vai na Fina Doce. Vai? Que legal, que legal. Que legal. A gente vai andar todo dia. Na verdade, eu quero ir na roda gigante, na montanha russa. Tu também quer? É sério? Que legal. Bom, agora eu tenho que copiar, tá? Senão a senhora vai me xingar. Já sabe como é, né? Tá. Depois é mais tarde, a gente conversa. Agora eu tenho que copiar, tá? Quem nunca levou uma xingada da professora? Amiga, vamos conversar. Ai, já sei. Vamos falar sobre... A Fina Doce. Ai, é muito. Vai ser muito legal. Ana! Para de conversar e senta no teu lugar agora. Mas eu tô no meu lugar, professora. Mas para de conversar agora. Tá bem. Eu também tô bem. Professora, eu posso ir no banheiro, por favor? Não! Tá. Quem nunca pediu alguma coisa pra professora? Professora, eu não sei as respostas das cinco. Tu sabe onde tá, senhora? Ai, por favor. Me mostra aqui, ó. Eu não tô sabendo onde tá a resposta. Tá aqui nesse texto? Ah! Tá aqui, senhora. Hein? Tá, tá aí. Ah, tá. Obrigada, senhora. E agora eu tenho que responder, né? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe no vídeo. Beijão e tchau, tchau. Se inscreva no canal e deixe seu like. Eu vou dar cinco segundos pra vocês fizerem. Cinco, quatro, três, dois, um. E se você ainda não deixou seu like e nem se inscreveu, pausem o vídeo e se inscrevam e deixe seu like, ok? E deixe aqui nos comentários quais as coisas que tu fez, ok? Um beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau.